Muito bem amigos internautas, estamos aqui diretamente do fórum eleitoral ao lado do doutor Carlos Ademar, o juiz da 13ª Zona Eleitoral de Iguatúra e Quichelô, e que irá falar uma mensagem para você amigo internauta, você cidadão iguatuense. Doutor Carlos, prazer em falar com o senhor mais uma vez, Alex Santana. Qual a mensagem do doutor Carlos que o senhor manda para os nossos cidadãos iguatuenses e de Quichelô sobre as eleições de 2008? A mensagem que eu vi é a de que o eleitor iguatuense deve escolher o seu candidato pelas propostas de governo, pela sinceridade e para evitar de que haja a famosa corrupção eleitoral, para que evite a venda do voto, porque se você vender seu voto, o candidato não tem nenhum compromisso para com a sociedade. O eleitor deve votar com a ideia de comunidade, com a ideia de cidadão, de escolher aquele candidato que vai ser o melhor para a cidade, e não o melhor para você, para a sua família, pensando em auferir vantagens individuais. Isso aí tira do candidato o compromisso que ele tem para com a comunidade, para com a sociedade. Essa ideia foi passada pela lei dos bíspos, com uma campanha, uma lei que surgiu do seio do povo, e incluiu na lei de 1.504 o artigo 41A, que caça o registro e o diploma do candidato que se envolve em compra de voto, promessa de vantagem, de emprego. Então, tudo isso, toda essa má postura dos candidatos, tem uma via dupla, porque se ele corrompe, tem quem seja corrompido. Se você, eleitor, se deixar corromper com essas propostas, você está escolhendo um futuro não muito bom para você e seus filhos. Então, o melhor para a cidade é que o voto seja um voto de cidadão, um voto pensando em termos de comunidade, de ter um futuro melhor. Por isso, vejam bem as propostas dos seus candidatos, escolha com consciência, com seriedade e com essa ideia de cidadania, e não com a ideia de venda de voto, que é uma postura abjeta.